Faça como eu meu amigo, venha para o Lava Jato Z4, aqui tudo que você quer para o seu carro ficar no grau que nem o meu, o meu Camaro Amarelo, aí meu amigo você vai ficar feliz da vida, se bem que aqui no Lava Jato Z4 todo o atendimento é personalizado. Eu vou conversar com a Bárbara, que vai falar para a gente o que há de melhor. Bárbara, o que esse Lava Jato tem de diferente e claro, sob nova direção? Bom Daniel, a gente está com o Lava Jato, a cada 10 lavagens no seu carro você ganha um. Mulher não gosta de esperar, qual é a opção do Lava Jato Z4? O nosso Lava Jato Z4 tem uma sala VIP com Wi-Fi, televisão e principalmente climatizado para nossos clientes mulheres. E o atendimento Bárbara é personalizado? Claro, todos os nossos motoristas são habilitados e buscamos e entregamos o seu veículo. Então meu amigo, traga o seu carro para o Lava Jato Z4, 92604548, pode ter certeza, ao adentrar aqui o Lava Jato Z4, a responsabilidade do seu carrão é toda nossa. Faça como eu, traga o seu carro para o Lava Jato Z4.